Sasuke! Pode dizer o que quiser do Naruto, mas pelo menos ele tá fazendo alguma coisa. Ele não é covarde! Não! Não! Que idiota eu tenho sido. O sol está se pondo. Se minhas chances já são ruins agora, só vão piorar na escuridão. Substituição! Jutsu, chama do dragão! Você é mesmo o irmão dele. Talvez seu olhar seja mais agudo que o do Itachi. Meu nome é Orochimaru. Não, Sasuke, não! Muito em breve, Sasuke irá me procurar. Desejando o meu poder. Sasuke! Naruto! O Sasuke tá ferido! Eu preciso de você! Eu... Eu não sei o que devo fazer.